E você sabia que duas cidades do noroeste paulista são abastecidas por dois ribeirões? Em Arassatuba o responsável é o Ribeirão Baguaçu e em Birigui é o Baixotes. Só que ambos estão ameaçados pelo descaso da população e também das autoridades locais. Sujeira, abandono e descaso. Está aí três palavras fortes que representam lugares como esses há meses. Mananciais responsáveis por abastecer uma multidão, mas que agora podem estar com os dias contados. Cada ano que passa está mais prejudicado, então a gente se sente bastante triste com isso. Causa tristeza, doenças também. Há muitos anos que isso acontece, não é agora. Isso vem de longe. Eu acredito que a qualquer hora precisa tomar uma providência. Na região de Arassatuba, no noroeste paulista, é a água do Ribeirão Baguaçu que chega na casa de 70% dos moradores. Ela é captada pela empresa de abastecimento, tratada e depois distribuída aos quatro cantos da cidade. Só que antes dela ficar assim cristalina, ela passa um tempão junto com materiais de difícil decomposição, descartados pelos moradores. Todo lixo é uma fonte de poluição. O lixo não é inerte, ou seja, ele reage com a água e acaba contaminando a água. Apesar de se ter um tratamento de água, a gente acaba alterando a qualidade da água. E neste caso, é um caso muito mais grave, porque é uma água que volta para nós na forma de consumo. Nós consumimos, utilizamos essa água para beber, para tomar banho. Aqui em Birigui, cidade que fica aproximadamente 15 quilômetros de Arassatuba, a gente encontrou um problema bastante parecido e também preocupante. Aqui na cidade, o Ribeirão Baixotes é o responsável por abastecer cerca de 60% da população. Só que bem ao lado dele, a gente encontrou um monte de lixo jogado. E segundo os próprios moradores, essa situação já está prejudicando até a qualidade da água. Marcos, que mora em Birigui há anos, diz se preocupar com o futuro. Desde pequeno, ele acompanha o crescimento do manancial. Só que hoje em dia, segundo o artesão, o Ribeirão Baixotes vem perdendo a capacidade. Esse problema está ocorrendo a montante da captação de água, ou seja, acima da captação. Então, tudo que acontece a montante, sofre lá na captação. O rio está perdendo a capacidade de retenção de água para abastecimentos futuros. E a água está caindo a qualidade dela. Temos uma estação de tratamento de água de boa qualidade, a nossa estação. Porém, quando a água chega lá em péssima qualidade, ela se torna muito mais caro para o município tratar. E algumas coisas passam pela estação de tratamento de água. Não há interesse do poder público de manter esse rio vivo. E nós vamos pagar muito caro. Bom, a Prefeitura de Arassatuba disse que faz fiscalizações nas imediações do Ribeirão Baguaçu, mas conta com a concetização da população. A Prefeitura de Birigui informou que também fiscaliza pontos regulares de descarte de lixo na cidade e que essa prática pode acarretar multa. Os moradores podem ajudar, fazendo denúncias pelo 153.